Do outro lado o Bruno pediu, recebeu, tá na cara do gol, o Bruno tirou o toque do Roger! Gol! O gol! Botafogo! A jogada começou na roubada de bola do Vitor Luiz, o passe do Lindoso pro Pimpão. Ele viu o Bruno livrinho do outro lado, o Pimpão deu um tapa na bola, achou o Bruno, que devolveu pro Roger, só empurrar pro fundo no gol! O Botafogo abre o placar na Arena Condá, Roger número...